No Minuto Câmara de Caicó, o vereador professor Vera Nilson parabenizou o movimento organizado JS Caicó. Acompanhe. Olá, sou o professor Vera Nilson e hoje nós gostaríamos de parabenizar através da Câmara de Vereadores o movimento organizado pelo JS Caicó. O JS neste último fim de semana fez um movimento pelo centro da cidade, seguindo todos os protocolos de segurança no qual eles reivindicavam vacina, segurança, vida, pão e isso foi um movimento espontâneo feito pela própria organização dessa juventude que começa a se articular aqui em Caicó e nós gostaríamos nesse momento através da Câmara Municipal de parabenizá-los por essa postura, por essa atitude no sentido de levar informação, levar conscientização para as pessoas. A juventude como uma força revolucionária que sempre foi, mostra mais uma vez em Caicó que está atuante, está organizada e politicamente já se articula para ser uma força decisiva para que a gente possa ter vida, pão, vacina e educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.